Ô Rubens, eu queria que você contasse uma passagem, tá bom, piroca, queria que você contasse uma passagem, que não foi tão legal, né, quando você descobriu o câncer, eu queria que você contasse pra gente como foi que você percebeu, como você descobriu os sintomas, como foi o tratamento, como foi a vitória. Ah, foi bem, graças a Deus, mas é assim, né, na época, rapaz, foi um baque, um momento que descobre. Rapaz, eu fui de carro lá no São Gabriel, levar o resultado de exame, né, com tração pro médico, fui de carro, eu peguei o busão pra ir embora, eu peguei o carro de estacionamento que eu tava lá no meio do caminho, eu falei, puta mãe, e a mulher me ligando, e aí, como é que você tá, rapaz, falei, mas é dor. Mas qual era o sintoma? O sintoma era a dor no pé da barriga, né, porque o câncer foi no testículo, né, tinha um câncer no testículo, então, sabe você tomar um chute no saco, fica aquela dorzinha aqui, uma dorzinha no pé da barriga, tipo latejando, é, tipo saco, aquela pontada, né, é, uma dorzinha, aquela dorzinha é chatinha, fica bem no cantinho aqui, ó, eu senti essa dor aí. Ah, não sei. Aí fui no médico, mas ele falou, deixa eu ver aí, já abaixou a calça aí, abaixei, pegou. Já pegou na, né, pegou na embreagem, falei, ó, apertou? Apertou, aí o encheu d'água, doeu, doeu. Caramba, é dolorido, é dolorido. Aí ele falou, ó, mano, fala um tração pra mim aí, eu fiz o tração, levei pra ele. O tração no... No testículo, é bolsa escotal, chama-se essa... Deve doer, né, cara, porque tem que apertar, né? Ah, geladinho, passa aquele... Aí eu fiz o tração, levei pra ele, aí chegou pra mim, bem assim pra mim, aí quando ele pegou o exame, eu já falei, vixi, azedou, mano, tratou o exame assim, aí ele se arrumou na casa, ele fez... Vixi... E quando o médico não fala muita coisa... Não, aí ele falou pra mim assim, ó, vou te falar... Aí ele falou, é grave, é grave. Você tem que tirar esse testículo aí, mano, tem um tumor aí dentro. Era benigno? Não, era benigno. Puta. Aí tirei fora o testículo, isso aí foi em 2011, tirei fora o testículo. Família doeste junto, né? Aí quando foi em 2016, deu no outro. Deu no outro testículo também. Mas você não fez quimioterapia? No primeiro eu fiz só uma sessão, só, mas eu falei, não, é normal, tal, porque até os 34, 35 anos dá mesmo, pá. Aí eu falei, ah, beleza. Tomei uma só, uma sessãozinha lá de duas horinhas de químio, mas na segunda, aí o bagulho foi pesado. Aí a médica falou, ah, tem que dar uma moída, não sei aí. Se é grandão, uma japonesinha, a médica, gente boa também, que me ajudou também. Aí dá pra dar uma moída. Tomei uma químio terrível aí, pá. A minha químio começava uma hora da tarde, que acabava seis horas. Nossa, cara! Cinco horas de químio? A minha era pior que tinha lá no centro, ali no São Gabriel, sabe? A minha era pior que tinha. Então fica um monte de gente, assim, sentada, pra tomar químio, aí vem aqui, carrinho com as bandejinhas, porque é tudo o seu nome já, né? Aí eu não ia lá, põe um sorinho em um, um sorinho em outro, e eu falava, isso aqui é tudo teu. Aí ligava lá e ficava, porque assim, tem que hidratar você com soro. É porque é veneno, né? É um veneno, é porque a químio ela não sabe o que é bom e o que é ruim, ela mata tudo. Ela mata tudo, é. Ela arregaça, ela vem pra moer. Aí eu, aí vai lá, liga o sorinho aqui, eu tomava aquele ali, aí eu já ligava o outro, aí sai meio dano, sai meio dano. Só uma pergunta. Gostou, muita porra. Voltando só um pouquinho antes da químio. É, porque eu acho que a alimentação, é, muda, muda, você, antes de fazer a quimioterapia, você pode comer, acho que, não sei direito como funciona. Assim, é, quando você tá fazendo a químio, tudo muda, assim, a comida que você come agora, você não pode comer na janta. Porque assim, ó, você faz um arroz e feijão agora. Esse arroz e feijão eu não posso comer na janta. Você tá brincando? É, porque ele pode pegar a bactéria e você tá, você tá, você tá fraco. Tá, tá, tá. O anticorpos lá embaixo, né? É, então ele faz assim, ó, o que ele comer na janta aqui no almoço, você não dá à noite, faz outro, faz outra coisa pra ele. Banana, pra comer a banana, tinha que lavar a banana com aquele, a minha que é hipoclorito. Putzana. Lavar a banana, tinha 20 minutinhos no molho, depois descascar e me dá pra ele comer. Você tá brincando? É, pô, a minha químio era pra derreter, mano. Essa químio mais forte que você fez, você fez ela durante quanto tempo? Ah, eu, você toma ela 5 dias e depois você toma 15 dias de injeção na barriga. É uma injeção pra imunidade. Você tá brincando, cara, né? Toma injeção na barriga, é uma? Eu fiz 3 ciclos desse aí. Você vai todo dia, eu fui no São Gabriel ali uns 2,5 direto, 3 dias. Todo dia, cara? Todo dia, feriado, qualquer dia você tem que ir lá. Porque assim, segunda a sexta você toma químio. Aí vamos pô, na sexta-feira, no sábado você tem que ir lá tomar uma injeção. Você vai tomar injeção assim, rapidinho na barriga, só um estralinho que dá só. Não dói? Não. Aí domingão você vai de novo, vai tomando. Depois aí volta o ciclo de novo, de químio de novo. Ah, a injeção é pra imunidade. É pra imunidade, pra você não ficar doente. Se você pegar uma doença, você mata. O que mata, na verdade, não é o câncer em si, mas é a químio. Você fica fraco. Você pega uma virose e você tá na roça. Então você emagrece, cai cabelo, cai tudo? Ah, o cabelo foi. A rapaz brincava com a médica, ela falou, não vai cair o cabelo não. Ela falou, vai cair, não vai. Caiu? Oxe, uma semaninha, acordei que parecia que tinha uma peruca no travesseiro. Caramba, piroca. É. Aí já catei a maquininha do meu cunhado, meu cunhado foi lá e deu um grão na minha. Deixou peladinho e falou, ah, vamos deixar. Aí você passa a mão assim, ó. Sai tudinho. Seu brancelha, você fez assim, sai na mão. É muito forte, pô. Puta, que lá merda. É muito forte. E a família absorvendo isso? Não, e a minha mulher tá... Fiquei em outra. Minha mulher tá gestante nessa parada. Putz, grego. Caramba, mano. E ela ia apoiando, eu apoiando, apoiando ali, segurando ali de um jeito e de outro. Nossa, mano. A família, a família, tudo incentivando a minha família. E o seu psicológico, hein, cara? Porque pensa na morte, né, meu? Ah, eu olhava à noite, eu chorava sozinho, velho. Olhava assim, olhava assim, olhava assim, falei, mano, vou morrer, velho. Eu tava verde, mano. Eu tô verde aqui, tipo. Olha a minha mulher, não conseguia dormir. Você não dorme, tipo assim, você dorme até um só, porque você acordou, tá bom, tipo. Você fica pensando ali, mano, e amanhã? Como é que vai ser amanhã? Amanhã dormindo mal ali, acordar, o que foi? Fernando, pode desculpar. Sentado na cama ali, olhando. É duro. Esse processo demorou... O do primeiro... Foi rapidinho. O primeiro foi rapidinho. Só tomei uma... Fui fazer cirurgia com três meses, quatro meses, tava voltando a trabalhar já. Esse outro aí eu fiquei oito meses, afastado. E o primeiro já tinha sido maligno? Já é maligno. E deveria ter feito uma química um pouco mais forte, né? Então... É raro, o médico falou, é raro dar nos dois. O médico falou, entendeu? Eu tive uma tia que ela teve o câncer, daí tiraram, aí o médico falou, não, não, não precisa fazer químio. Meu, quando voltou, hein, voltou no corpo inteiro. É, volta pra morrer. Aí ele falou assim, é, nós erramos. Aí a minha tia falou, erramos, cara, quem errou foi você, né? É. E aí... E lá na químio lá, né, tomava químio lá e tinha gente que não ia mais, né? Tipo assim, meu pô, aí tem um senhorzinho que tava tomando lá químio lá, né? Porque tem um monte de gente junto, né? Sim. Aí cada um com o seu B.O. lá, na verdade, né? Aí o voltiozinho não vinha, né? Aí vinha um parente e avisava, morreu e tal. Só as enfermeiras não queriam passar pra nós, né? Sim. Se não, se não, é, matava o cara na unha. O cara já tava com medo de morrer. Fez? Fez promessa? Fez promessa? É. É, fim da Pai do Norte. Fiquei na missa todinha de joelho lá. Descalço de joelho, na missa todinha. Caramba. Paguei. Eu acho que quando vem a... Quando vem assim, você tá curado, eu acho que, nossa, deve ser um... Não, você é louco. Vixe, mas... Tem um negócio de tocar um sino, não tem? Lá, né, fazia bolo. A gente fez um bolo no último dia daqui. A gente faz festa. No último dia daqui, vamos supor assim, ó. Hoje é o meu último dia. Então, o médico falou que não vai precisar fazer mais. Então, é uma alegria. Você leva um bolo. Aí levar um bolo, todo mundo comia bolo. Fazer uma festa. É até o fóssil em casa. Rádio você chegou a fazer ou não? Só aqui, né? Não, só aqui, né? É porque a rádio é quando o problema tá lá, entendeu? Quando você tira o problema, não tem como fazer. Fala que rádio é mais agressivo, né? É nada, rádio é mais tranquilo. É mais tranquilo? É mais tranquilo. A químio que derrete o cara. Eu tomando aquela laranja aí, isso aqui não tem o nome. A mangueira laranja. Ele não viu seu nome lá, né? Medicação forte. Tomei um químio bravo aí. Mas graças a Deus, tamo aí. Durante quanto tempo depois que veio a cura, né? Só que você tem que fazer um acompanhamento. Até hoje eu faço. Uma vez por ano, uma vez por ano eu faço uma tomografia. O intervalo era menor? Era a cada três meses que eu fazia uma tomografia. A tomografia, né? A tomografia. Que aí já visualiza tudo, né? Porque tá subindo por rim já o meu... O meu câncer tá subindo por rim já. Tá, que caramba. O médico falou, ó. Você tem que fazer uma... Uma urgência. Você procura um oncologista urgente aí que tá subindo pra cima aí, viu? Pronto. A manhã ficou de cama. A manhã tem... Ela é ansiosa e tal. Ela ficou de cama. Tá fugindo. Antigamente em três em três meses. Agora uma vez por ano. Uma vez por ano agora. É de boa. Mas você pega o resultado. Puta, isso vai falar, né, cara? Você vai lá, faz a química. Você vai lá, faz o exame lá. Aí os médicos dão uma conversadinha com o outro. Pô, Deus. Ele manda pra outra senhora. Isso aí. Pra nem comer do cachorro. Não é brincadeira, mas você dá um gelo. Você fica com medo. É, meu. Dá medo, meu.